14 de outubro de 2018 a maioria das pessoas gosta de reunir a família na hora do almoço. Muitas vezes, o prato que vai à mesa é uma deliciosa galinha, assada ou cozida. É interessante ver a preferência de cada um. Uns adoram as partes mais carnudas, como o peito. Outros preferem os ossos, como a asa e a coxa. Raras são as vezes que o pé da galinha é mencionado como a parte mais gostosa. Na verdade, há quem não goste nem de olhar para ele. E se a gente disser que quem saboreia um bom pedaço de pé de galinha está em vantagem? Isso porque ele é cheio de benefícios para a nossa saúde. Acelera a cura das feridas. Melhora o sistema imunológico. Fortalece os ossos. Melhora a saúde das gengivas. Fortalece as unhas. Diminui a pressão sanguínea. Ajuda a equilibrar os hormônios. Rejuvenesce a pele. Reduz o estresse. Você deve estar com muita curiosidade para entender como isso tudo funciona. Vamos lá. O pé de galinha é rico em colágeno. Para você ter ideia, a quantidade é a mesma que podemos encontrar na gelatina e clara do urno. Colágeno é ótimo para elasticidade e renovação da pele. Além disso, ele ajuda o organismo a absorver melhor o cálcio e as proteínas, o que melhora a saúde das articulações e nos previne de dores e problemas nos ossos. Geralmente quem tem dores ósseas são pessoas mais velhas, não é verdade? Então, se você é jovem, acrescente pé de galinha na sua dieta, isso será muito benéfico mais tarde. O pé de galinha também eleva a produção de glóbulos vermelhos, já que fortaleça a estrutura dos vasos sanguíneos. Como o metabolismo do corpo aumenta, o colágeno presente nessa parte da galinha nos ajuda a perder peso. Observe que o pé de galinha é formado pela pele, tendões e ossos. Tudo isso é cheio de proteínas, cálcio, cartilagem e colágeno. Nada melhora para nos manter fortes e saudáveis, não é? Goiás News Notícias deixa a sua informação para todos os seguidores da página. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal do YouTube e compartilhe com seus amigos.